Isaías, capítulo 4 Isaías, capítulo 4 Isaías, capítulo 4 Isaías, capítulo 5 Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha num alteiro fértil, e cercou-a, e limpando-a das pedras, plantou-a de excelentes vides, edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, porém, deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos peço entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer à minha vinha, que eu não lhe tenha feito? Porque esperando eu que desse uvas boas, veio a dar uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que sirva de pasto, derrubarei a sua parede, para que seja pisada, e a tornarei em deserto. Não será podada nem cavada, porém, crescerão nela sarsas e espinheiros, e às nuvens darei ordem, que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. E esperou que exercesse juízo, e eis aqui opressão, justiça, e eis aqui clamor. Ai dos que a juntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e fiquem como únicos moradores no meio da terra. A meus ouvidos disse o Senhor dos exércitos, em verdade que muitas casas ficarão desertas, e até as grandes e excelentes sem moradores. E dez geiras de vinha não darão mais do que um bato, e um homer de semente não dará mais do que um efa. Ai dos que se levantam pela manhã, e seguem a bebedice, e continuam até a noite, até que o vinho os esquente. E arpas e alaúdes, tamboris e gaitas, e vinho há nos seus banquetes, e não olham para a obra do Senhor, nem consideram as obras das suas mãos. Portanto, o meu povo será levado cativo, por falta de entendimento, e os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Portanto, o inferno grandemente se alargou, e se abriu a sua boca desmesuradamente, e para lá descerão o seu esplendor, e a sua multidão, e a sua pompa, e os que entre eles se alegram. Então o plebeu se abaterá, e o nobre se humilhará, e os olhos dos altivos se humilharão. Porém o Senhor dos exércitos será exaltado em juízo, e Deus o Santo será santificado em justiça. Então os cordeiros pastarão como de costume, e os estranhos comerão dos lugares devastados pelos gordos. Ai dos que puxam a iniquidade com cordas de vaidade, e o pecado com tirantes de carro, e dizem Avia-se, e acabe a sua obra para que a vejamos, e aproxime-se, e venha ao conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz, e da luz trevas, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos, e prudentes diante de si mesmos. Ai dos que são poderosos para beber vinho, e homens de poder para misturar bebida forte. Dos que justificam ao ímpio por suborno, e aos justos negam a justiça. Por isso, como a língua de fogo consome a palha, e o restolho se desfaz pela chama, assim será sua raiz como podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó. Porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos exércitos, e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por isso se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, e estendeu a sua mão contra ele, e o feriu, de modo que as montanhas tremeram, e os seus cadáveres se fizeram como lixo no meio das ruas. Com tudo isto, não tornou atrás a sua ira, mas a sua mão ainda está estendida. E ele arvorará o estandarte para as nações de longe, e lhes assobiará para que venham desde a extremidade da terra. E eis que virão apressurada elegeiramente. Não haverá entre eles cansado, nem quem tropece. Ninguém tosquenejará nem dormirá. Não se lhe desatará o cinto dos seus lombos, nem se lhe quebrará a correia dos seus sapatos. As suas flechas serão agudas, e todos os seus arcos retezados. Os cascos dos seus cavalos são reputados como pederneiras, e as rodas dos seus carros como redemoinho. O seu rugido será como do leão. Rugirão como filhos de leão, sim, rugirão e arrebatarão a presa, e a levarão, e não haverá quem a livre. E bramarão contra eles naquele dia, como o bramido do mar. Então olharão para a terra, e eis que só verão trevas e ânsia, e a luz se escurecerá nos céus. Isaías, capítulo 6 No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu secto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha seis asas. Com duas cobriam seus rostos, e com duas cobriam seus pés, e com duas voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, Ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa, tocou a minha boca e disse, Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e espiado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, A quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu, Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele, Vai, e dize a este povo, Ovis de fato, e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, e faz-lhe pesados os ouvidos, e fecha-lhe os olhos, Para que ele, não veja com seus olhos, e não ouça com seus ouvidos, nem entenda com seu coração, nem se converta, e seja sarado. Então disse eu, Até quando, Senhor? E respondeu, Até que sejam desoladas as cidades, e fiquem sem habitantes, e as casas sem moradores, e a terra seja de todo assolada. E o Senhor, afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Porém ainda a décima parte ficará nela, e tornará a ser pastada. E como o carvalho, e como a asinheira, que depois de se desfolharem, ainda ficam firmes, assim a santa semente será a firmeza dela. Isaías, capítulo 7 Sucedeu, pois, nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, mas nada puderam contra ela. E deram aviso à casa de Davi, dizendo, A Síria fez aliança com Efraim. Então se moveu o seu coração, e o coração do seu povo, como se movem as árvores do bosque com o vento. Então disse o Senhor a Isaías, Agora tu e teu filho Sear-Jazub, saí ao encontro de Acás, ao fim do canal do tanque superior, no caminho do campo do lavandeiro. E diz-lhe, Acautela-te, e aquieta-te, não temas, nem se desanime o teu coração, por causa destes dois pedaços de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim, e da Síria, e do filho de Remalias. Porquanto a Síria teve contra ti maligno conselho, com Efraim, e com o filho de Remalias, dizendo, Vamos subir contra Judá, e molestemo-lo, e repartamo-lo entre nós, e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeal. Assim diz o Senhor Deus, Isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Porém a cabeça da Síria será Damasco, e a cabeça de Damasco Rezim. E dentro de sessenta e cinco anos, Efraim será destruído, e deixará de ser povo. Entretanto a cabeça de Efraim será Samaria, e a cabeça de Samaria o filho de Remalias. Se não o crerdes, certamente não há vez de permanecer. E continuou o Senhor a falar com Acaz, dizendo, Pede para ti ao Senhor teu Deus um sinal. Pede-o, ou embaixo nas profundezas, ou em cima nas alturas. Acaz, porém, disse, Não pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então ele disse, Ouvi agora, ó casa de Davi, Pouco vos é, afadigardes os homens, senão que também afadigareis ao meu Deus? Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá, e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emmanuel. Manteiga e mel comerá, quando ele souber rejeitar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra, de que te enfadas, será desamparada dos seus dois reis. Porém o Senhor fará vir sobre ti, e sobre o teu povo, e sobre a casa de teu pai, pelo rei da Assíria, dias tais, quais nunca vieram, desde o dia em que Efraim se separou de Judá. Porque há de acontecer, que naquele dia, assobiará o Senhor as moscas, que há no extremo dos rios do Egito, e as abelhas que estão na terra da Assíria. E todas elas virão, e pousarão nos vales desertos, e nas fendas das rochas, e em todos os espinheiros, e em todos os arbustos. Naquele mesmo dia, rapará o Senhor com uma navalha alugada, que está além do rio, isto é, com o rei da Assíria, a cabeça e os cabelos dos pés, e até a barba totalmente tirará. E sucederá naquele dia, que um homem criará uma novilha, e duas ovelhas. E acontecerá que, por causa da abundância do leite que elas hão de dar, comerá manteiga. E manteiga e mel comerá todo aquele que restar no meio da terra. Sucederá também naquele dia, que todo lugar em que houver mil vides, do valor de mil ciclos de prata, será para as sarças e para os espinheiros. Com arco e flecha se entrará ali, porque toda a terra será sarças e espinheiros. E quanto a todos os montes, que costumavam cavar com enxadas, para ali não irás por causa do temor das sarças e dos espinheiros. Porém servirão para se mandarem para lá os bois e para serem pisados pelas ovelhas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL